O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós temos Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário. E com essa clínica lindíssima, Oftavita, o hospital oftalmológico na cidade de Moarama e é para toda a região. Dr. Augusto Legnani Neto e o Dr. Paulo Igor Rauhen. Então, um oftalmologista, os dois são, mas tem Dr. Paulo que é especialista em retina. Na sequência, nós teremos uma cirurgiã vascular da cidade de Foz do Iguaçu, que já morou pertinho de Moarama. Também deixando o seu recado. Vamos falar sobre farizes. Fiquem ligados, porque aqui tem muitas novidades. E se der um tempinho, ainda tem a culinária da Tamires. Eu vou para o comercial e volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, porque eu estou muito bem e muito, mas muito. Feliz de estar novamente na Clínica Nova Doutor Augusto Legnani Neto E o Doutor Paulo Igor Raui Oftavita É a nossa clínica É um hospital oftalmológico, né? Gente, é bem parecido mesmo Mas é um conforto, é uma tranquilidade Eu me sinto muitíssimo bem quando eu chego aqui Vale a pena visitar Gente, ó Graziele Panísio Parabenizando pelo seu trabalho e pela nova clínica Muito obrigado Estamos felizes Vamos lá, gente Tem perguntas para o Doutor Augusto Bem interessante Sou paciente, Doutor Augusto E eu vou aonde ele for Porque gosto dele Olha ali Olha esse retorno Esse feedback, gente É tudo de bom Continue mandando Tudo que há de bom e de melhor E também, se tiver críticas, manda também Aqui a gente aceita tudo Desde que a crítica seja construtiva Mas real, né? Wagner Limeira Eu já tenho 78 anos, Doutor Augusto Estou com glaucoma Mas eu morro de medo de operar Eu posso perder a visão se eu não operar? Depende muito do caso Gente, é assim, ó Você tem que ter um médico de confiança Primeiro lugar Você tem que conversar com ele sobre o seu caso Nem toda pessoa que tem alguma precisa operar Então depende Depende se está controlado com o colírio Se não está controlado com o colírio Depende se você usa os colírios de maneira correta Se você não usa os colírios de maneira correta Existem alternativas hoje Existem lasers que podem ser feitos Para melhorar o glaucoma Existem outras alternativas que não são cirúrgicas Para a gente tentar corrigir esse problema Então tudo depende muito E qual tipo de cirurgia? Porque na maioria das vezes O paciente com glaucoma Existe de uma cirurgia de catarata E não de uma cirurgia de glaucoma Dependendo da idade em que ele se encontra Então, gente Pergunte para o seu médico Arranje um médico de confiança Se você no primeiro médico não ficou satisfeito Ou não passou a segurança Se você não respondeu as questões de maneira Do jeito que te fez feliz Gente, procura outro médico Vendo a segunda opinião A sua saúde vale muito a pena Vale o investimento Sempre Ah, mas vou gastar Não é gastar Se você se sentir seguro Com esse investimento que você tem Investimento em saúde, gente É a única coisa que você leva Para o resto da vida E é verdade Você está enxergando bem Vendo tudo Vendo os filhos Vendo os netos Vendo a linda esposa Ou a linda namorada Está no emprego Trabalhando bem E de repente Perde a visão Por quê? Por negligência Porque não queria ir no médico Para não gastar E daí Como que fica? Ficar sem visão Para o resto da sua vida Às vezes A pessoa jovem Eu acho também Doutor Augusto Você tem razão Ana Paula Eu gostaria de saber Doutor Augusto Gostaria que o senhor Falasse um pouquinho Sobre Renopatia Diabética Hipertensiva Retinopatia Diabética E hipertensiva Hipertensiva É que existem dois vezes Você pode ter uma retinopatia Causada pela hipertensão E você tem uma retinopatia Causada pelo diabetes Juntas Elas podem fazer Os efeitos De uma da outra Serem agravadas Sim Então assim A retinopatia Da hipertensão Se não for uma hipertensão Maligna Uma hipertensão grave Com as hipertensões Que são muito altas Ela não vai causar Transformações Da retina Que possam causar Baixa visual A menos que isso Seja muito prolongado Ou muito agudo Ou muito extremo Que vão causar Emotagias E outras coisas Que podem baixar a visão De maneira extrema Então a retinopatia Hipertensiva Ela funciona Como um complicante Da retinopatia Diabética A retinopatia Diabética Sim É muito grave Todo paciente Diabético Que tem diabetes Há mais de 10 anos Ele pode ter A retinopatia Se for diabetes tipo 1 A gente sabe Que pode aparecer Até antes de 10 anos De evolução da doença E no diabetes tipo 2 A gente sabe também Que às vezes O tempo de descoberta Da doença Já é Em 5 a 10 anos De evolução Então todo mundo Que tem diabetes Deve passar pelo O oftalmologista Para ver o fundo de olho Para ver se existe A retinopatia Especialmente Os que são Hipertensos Que daí Tem uma gravidade Aumentada Dessa retinopatia Então gente Todo ano Fazer o fundo de olho Para acompanhar A retinopatia diabética E a retinopatia Hipertensiva São duas entidades Que funcionam em conjunto Mas podem ter Suas patologias separadas Então se você Hipertensa Diabético Consulte o seu O oftalmologista Anualmente Para fazer Trabalhação Do fundo de olho Porque se você Tiver alterações Essas alterações São tratadas no início Elas são de fácil controle Agora se você espera A coisa se agravar Aí o tratamento É muito complicado E pode ficar muito caro E pode ficar Irreversível Se você demorar É o que a gente falou antes Pode perder a visão Porque pode A retinopatia diabética Doutor Mas só uma vez por ano Fazer o exame É suficiente? Se você faz uma vez por ano Se é uma pessoa Bem controladinha também Isso E se a partir do momento Que você descobrir Que tem alterações A gente pede Para fazer essas Revisões uma vez Em cada seis mil Mas antes de ter alterações A gente sabe De um ano para o outro Funciona bem Nessas revisões É delicado, né? Não parece que hoje O negócio Está girando tudo Para esse lado Angelina Ferrari Doutor É triste Envelhecer E tudo vai ficando fraco No nosso organismo A visão É o que mais me preocupa O que devemos fazer Para termos uma visão saudável Até chegar a nossa velhice Grande abraço E parabéns pela clínica nova Muito obrigado, Luiz Bom, o que fazer Para ter uma visão saudável? Se alimentar direito Fazer exercício de midi É o segredo de toda A base da saúde Alimentação correta Dormir de maneira correta Evitar o estresse Que nos evitar o estresse A gente tem que estar dentro Bebida de álcool Fuma Mas, assim, as pessoas As pessoas todas têm algum vício A gente fala que esses vícios têm que ter um controle Você tem um prazer Mas esse prazer não pode ser a regra Por exemplo, o meu prazer é comer Tudo bem Comer uma comida, às vezes, uma comida mais calórica Só que se eu comer essa comida calórica todo dia Aí não é um prazer Aí é um vício Então você tem que manter isso em controle Então você come direito durante toda semana E ter uma refeição, duas refeições fora Sair com os amigos Tomar uma cerveja Não é nenhum problema Desde que o teu dia a dia esteja regrado Agora, a regra dele é tomar uma cerveja todo dia Também não vai fazer bem Vou tomar só seis cervejinhas por dia Mas você vê que pessoas que acham isso normal Porque desestressa Então, gente Analise os seus hábitos O seu hábito A tua média É o que vai viver a tua saúde Não são as saídas da média Então a tua média É que é o segredo Então se você tiver uma média de dias de exercício Quatro dias por semana com exercício Cinco dias se alimentando de maneira correta Tomando água de maneira correta Dormindo bem Os excessos não vão fazer tanta diferença Porque eles não vão tirar a tua média do controle Então tem uma média de vida saudável Então não precisa virar um... O escravo da... Daqueles cuidados da saúde Mas tem uma média saudável É, os excessos sempre não é legal Pode observar Tudo que é em excesso É prejudicial Agora a água, gente Pode ir em excesso Sem problema nenhum Mas tem muitas coisas Não precisa que não Nem água Um dia eu vi a sua esposa nutricionista A Nath Legnane Ela falou a respeito da água E aquilo me chamou a atenção É assim Criou essa expectativa de que a hiperhidratação era algo... Três litros de água por dia Quatro litros de água por dia Três litros de água por dia Não é hiperhidratar Agora tem gente que vai correr E toma três litros de água antes de correr Eles achavam que essa hiperhidratação Era... Era bom para o exercício E na verdade E na verdade como você perde muito a hiperhidratar antes de um exercício temante Antes de uma... Digamos, de uma maratona Aí você pode ter problemas Então até a água em excesso Faz mal É, mas água em excesso é tomar três litros antes de correr quarenta quilômetros Tá, gente? Tomar três litros no dia não é nada demais, tá? Tá dentro, tá? Ou de água Tá dentro Só para vocês saberem que tudo em excesso faz mal Até a água Será que alface também? Alface tem que comer uns... Uns... Três sacos Até essa Angelina que mandou esse recado para você É de Casa Branca Ah! Sou... Eu sou de Casa Branca e conheço muito o seu pai Um abraço para o Dr. Décio Dr. Décio Dr. Décio Nós estamos esperando você por aqui, hein? Isso aí E também, né? Cláudio Martins Manda abraço para você Silvia Ribeiro Martins Também manda abraço para você Jantei com eles ontem Fiz matéria com eles ontem E ele também manda um abraço E tem um carinho muito especial por você e para a sua família Cláudio, um grande abraço para você Você sabe que mora no meu coração E meu irmãozinho Um exemplo de vida, né? Ele é Ele é uma figura Ele é a família dele São todas pessoas extremamente legais de conviver e de estar juntas Verdade Abração para vocês Doutora Augusto O senhor falou sobre a cirurgia Da verruga na pálpebra E eu tirei a minha Eu fui tirar a verruga E o meu olho ficou caidinho O que que houve? Dependendo da localização A gente tem que ter cuidado É isso que eu falo Por isso que nem toda verruga é simples de tirar Depende do tanto que você vai fazer a decisão Se você faz uma cicatriz E essa cicatriz fica de comprido A tendência da cicatriz é encolher Então se eu faço uma cicatriz reta na pálpebra A tendência dela com o tempo é encolher Então a gente tem que fazer uma Zeta com a astia Tem que fazer ela em Z Para evitar que essas forças de tensão Racionem a pálpebra Tem que pegar um bom profissional sempre, gente Então, ah, é só uma verruga Só uma verruga, mas pode fazer um estrago grande Estética com a pálpebra É uma profissional que tem que ter um cuidadinho extra Não é fácil não Não é só tirar uma verruga Às vezes pode ter um decorrimento Tá Aqui minhas perguntas encerram com o doutor Augusto Legnani Neto Hoje oftalmologista, cirurgião e professor universitário Agora eu quero dar um tempinho para ele falar da nova clínica Como que está o andamento de tudo Eu já vi a recepção cheia de gente Já esperando o atendimento dele Porque geralmente a nossa matéria com o doutor Augusto É na parte da tarde, no comecinho da tarde Então, por favor Eu gostaria, doutor, que você falasse um pouquinho mais A respeito da nossa oftavita Nosso hospital oftalmológico Então, pessoal Eu queria dizer para vocês Que aqui a clínica está reta para todos vocês A gente gosta que vocês venham aqui para consultar com a gente Mas se quiserem conhecer um ambiente Fiquem à vontade A clínica foi feita pensando não só nos médicos que vão usá-la Mas também nos pacientes que vão estar aqui A gente tentou fazer um lugar aconchegante Mas que desse essa sensação De que você está num lugar profissional Ótimo, altamente especializado Hoje vocês estão vendo aqui o nosso pátio diagnóstico Onde fica a maioria dos nossos aparelhos aqui Eles ficam numa sala Eles ficam todos juntos Para que a gente possa fazer os exames Os exames ocorrem Às vezes está ele e o Paulo fazendo os exames juntos A gente discute os pacientes em conjunto aqui A gente tem uma sala de reuniões Para depois discutir os casos do dia E ver quais são as coisas que a gente tem que melhorar As coisas que a gente tem que aperfeiçoar Então gente, a nossa clínica já começou A partir de uma ideia muito viva E muito bem pensada A gente queria algo diferente da cidade Então essa clínica nasce de um sonho E que esses sonhos tornou realidade Graças à ajuda do Márcio aqui Que nos cedeu esse espaço todo Graças ao Paulo que mergulou de cabeça E graças às meninas que estão aqui com a gente Que trabalham com a gente Que fizeram todo o esforço para fazer isso aqui virar realidade Ainda falta a inauguração do andar superior No dia que a gente terminar o andar superior A gente vai fazer uma inauguração E daí a gente vai começar a atender todos os pacientes Da forma mais humana E mais feliz possível Então aqui, além de todo o equipamento que a gente tem Tem um carinho especial para todo mundo que vier aqui Se vocês quiserem conhecer a nossa clínica A gente fica na Celso Garcia City De frente com a Cantinho da Sardinha Cantinho da Sardinha Todo mundo conhece Conhece a Cantinho da Sardinha Está em cima do card Essa clínica radiológica maravilhosa E é verdade, uma referência Uma referência Então, gente Se quiserem conhecer o espaço Fiquem à vontade Podem vir aqui Podem passear Podem conversar com as meninas Se quiserem consultar com a gente Vai ser um prazer A gente está de portas abertas As pessoas que precisam Ah, tive uma emergência Preciso de uma coisa de emergência A gente sempre tem como encaixar mais gente aqui A gente tem vários profissionais Não tem mais profissionais ainda Então isso aqui só tem de homem e pai E é verdade É um espaço muito bonito mesmo E eu Nós chegamos aqui na clínica A segunda vez Que nós estamos fazendo matéria aqui contigo E como as pessoas Amaram isso Como as pessoas Deram feedback a respeito Da clínica nova O doutor Augusto Legnani Neto Que nós estamos aí Falando dele já Que a gente está nessa parceria Vai fazer 17 anos Está prestes a completar 17 anos Ele não tinha barbinha grisalha Ele não tinha cabelinho grisalha Ele não usava óculos Um dia Eu quero colocar pra vocês É a primeira matéria que eu fiz Com o doutor Augusto Legnani Neto Um menino Um piazão mesmo E é onde que nós crescemos juntos Né doutor? Com certeza Vai ser bonito mesmo Essa primeira matéria Vai ser bonito de ver Então Nós estamos prestes a completar 17 anos Essa parceria maravilhosa Que pra mim é maravilhosa É muito bom Eu tenho um carinho muito especial Pela família Legnani Por doutor Dessio Que eu estou sonhando em ver o senhor Por aqui também Nesse espaço Merece Doutor Dessio Merece estar aqui do lado do seu filho Trabalhando com ele Não impede de também ir para outro lugar Mas estar junto com o teu filho E operando como vocês sempre fizeram Né? É um parceirão Então nós aguardamos por isso E hoje por estar aqui no meio de tantos aparelhos Nesta sala ampla Onde o doutor falou que você faz exame num aparelho Faz no outro Não precisa fazer um aparelho Você vai lá na outra clínica E faz outro procedimento Tudo está aqui Tudo juntinho E o doutor, né? Olhando tudo Vendo tudo Acompanhando tudo Por isso que quem passa pela Pelo trabalho Pelo profissional Doutor Augusto Legnani Neto Volta Volta E traz a família inteira Como eu sei Boa noite pessoal de casa Gente, obrigado Se quiserem conhecer Faço estar aberto para vocês Se quiserem consultar Os nossos telefones estão aí Tá? Eu acho que vocês vão gostar Tanto do espaço Tanto do atendimento Tanto das meninas aqui Que ajudam a gente Você tem uma equipe boa, hein? Ele está com uma equipe muito bacana As meninas aqui trabalham São dedicadas Aí vocês acompanharam a minha matéria Com o doutor Augusto Legnani Neto Deixando o seu recado, né? Respondendo perguntas Para os telespectadores Ficou em dúvida? Por favor Deixe a sua pergunta Entre lá no YouTube Acompanhe todas as matérias Deixe suas perguntas E eu vou pegar todas as perguntas E me dirijo aos profissionais Que estão aí no ar Sempre no programa da Tamires Eu vou para o comercial E volto Claro Diretamente Foz do Iguaçu Com a doutora Iara Adamo Cirurgiã Vascular Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Então vamos conversar Com a doutora Iara A respeito da Charisse Tudo bem contigo doutora Tudo bem Tamires Que bom prazer Receber você aqui Na nossa clínica Estou muito feliz Que bom Nós também estamos Esse tempinho Na tua agenda Imagina É um prazer Para nos receber E eu conversando Com a doutora Iara Você é da nossa Região de Moarama Sim exatamente Sou Moreira Salense Olha só Eu conheço muito bem A região de Moarama Moreira e Moarama É um prazer Estar falando com a população De Moarama Rio e hoje Ela está aqui Residindo em Foz Por que você veio pra Foz? Pois é Eu acho que são propósitos de Deus Sim sempre Amém Então a gente Eleitoralmente pensamos Uma cidade Foz nos agradava muito E fomos plantando Uma sementinha devagar E tudo foi crescendo De forma muito Abençoada Então hoje eu digo que Já moramos em várias cidades Mas hoje A minha cidade é Foz do Iguaçu Não temos nem Não temos nenhuma pretensão De sair daqui E estamos muito felizes aqui Quantos anos? Tem seis anos É? Seis anos Seis anos Seis anos Seis anos Que bacana Olha que deu tudo certo Eu espero que eu também Sim Eu estou chegando Hoje nós vamos falar então A respeito De varizes Você já ouviu falar Daquele tratamento Que é injetado Com uma espuma Na varize Na veia Então Eu sou muito curiosa A respeito Desse procedimento Que é o tratamento Com espuma Escleroterapia Vamos começar Por aqui E vamos ver Qual a explicação Doutora Yara Muito bem Tratar a circulação É uma coisa Muito individualizada E Antes nós tínhamos Assim técnicas Muito engessadas Então ou era só A cirurgia Ou a paciente Acabava não conseguindo Tratar E hoje nós temos Alternativas Para quem não quer Fazer a cirurgia Ou até para quem Tem vasos menores Para ter um melhor Resultado Um resultado mais eficaz E mais duradouro Então A escleroterapia Com espuma É um tipo De aplicação Onde O que na cirurgia A gente corta E tira variz Na aplicação Com espuma Nós injetamos Um remédio Que faz com que O sangue Não passe mais Dentro dessa veia Tratando o problema Tratando a veia Que é doente Inutilizado Exatamente Porque a veia Que é doente Ela precisa ser excluída Da circulação Para o sangue Passar pelas veias Que são saudáveis Então Uma forma De a gente fazer isso E uma forma Que nós fazemos Hoje em dia Muito isso Aqui na nossa clínica As pacientes Têm procurado bastante E temos tido Excelentes resultados É A escleroterapia Com espuma Que é essa injeção Com remédio específico Que a gente Produz Que parece uma espuma Mesmo E ela age Com uma reação química Dentro da veia E faz com que O sangue não passe Mais por essa veia E A pergunta é o seguinte A escleroterapia Injetando essa espuma Para que vocês Possam entender Vamos falar aqui Numa linguagem Bem tranquila E acessível Para todos Injetando essa espuma A veia Não vai ficar Com uma cor Diferente Aquela cor Que era O cinza escuro Da variz Manchadinha Ela fica manchada Muito bem Como eu falei O tratamento Ele é muito individualizado Certo? Então antes de propor O tratamento A gente avalia Todos os pacientes E existem pessoas Com uma probabilidade Um pouco maior E existem pessoas Com uma probabilidade Pequena Então isso É uma das coisas Que a gente avalia Antes de começar o tratamento Porque algumas pessoas Podem ter isso E acontecendo isso Existem tratamentos Para ajudar A tratar Essa mancha Esse escurecimento Que fica em cima da veia E existem vários cuidados Que a gente passa Durante o tratamento Para o paciente Aqueles que a gente vê Que tem uma probabilidade maior Justamente Para evitar isso Mas como eu te falei O tratamento É individualizado Por isso E a gente vê muito Aquelas pessoas Que às vezes Tem uma chance grande De ter essa mancha Nós vamos propor Outro tratamento Para evitar isso Hoje em dia Nós temos uma diversidade De tratamentos Para tratar vazinhos Ou varizes Verdade A gente fala de veias Fala de vazinhos E tudo E como que fica A safena No meio disso tudo A safena A gente chama ela De veia mestre Ela é uma veia interna Mas ela é uma veia Extremamente importante Todo tratamento De vazinhos Ou de varizes A gente precisa Fazer o estudo Da safena Por que eu digo isso? Porque não adianta A gente às vezes Achar que a pessoa Tem um vazinho superficial Fazer uma aplicação Naquele vazinho E a causa doura Daquele vazinho Ser uma veia interna Uma safena Uma tributária Uma outra veia Importante interna Eu não estou resolvendo O problema da pessoa Se eu não trato A causa do problema Por isso que é muito importante O tratamento Com o especialista Que vai procurar A causa do problema Então avaliar o problema Também de dentro Para fora E não só de fora Para dentro E dar um resultado Momentâneo Paliativo Não causa exatamente A raiz do problema Então a safena É uma veia interna Muito importante Que sempre Tem que ser avaliado Em quem tem qualquer sintoma De problemas de circulação Como os vazinhos Que também já é um sinal De um problema de circulação E precisa ser encarado assim É porque a safena É uma veia Que nós temos que preservar Porque no caso De um problema Cardíaco Que a pessoa precisa Às vezes pode usar a safena Então nós temos que preservar ela Na medida do possível Na medida do possível Então a gente vai avaliar Se essa safena É muito doente Ou é pouco doente Como estão todas As safenas da perna Que nós acabamos sendo Mais de uma Ela realmente é doente Que necessita ser tratado Ou não É um problema Que a gente vai acompanhar E não vai tratar Tudo isso É muito individualizado Bom Ali a doutora Yara Já falou um pouquinho Dessa safena Porque se a safena É uma veia doente Tem que ser tratada Tem que ser tratada Não tem como Não tratar Porque se a safena Está doente Você quer deixar ela lá Para uma eventualidade Você vai trazer complicações Ela vai ficar Qualquer aveia doente E você não vai melhorar não Nunca Exatamente Bom Agora vamos ver O que causa vazinhos E varizes Os vazinhos Eles vão para a direção De varizes Eles que vão estourar varizes Ou não? Bom A doença Ela é progressiva Então quem tem vazinhos Os vazinhos São o primeiro grau De uma classificação Que a gente tem De uma doença De circulação Tá? Normalmente Há uma progressão Sim Desses vazinhos Para outros sintomas Que podem evoluir Para varizes E podem evoluir Para coisas mais graves Como feridas na perna Alteração de sensibilidade De coloração Exatamente É uma progressão Nem todo mundo progride Mas uma boa parte dos pacientes Sim Por isso que o ideal É a gente identificar No início Qualquer problema E já tratar Para evitar Que haja uma progressão Desse problema Para algo mais grave Verdade Doutora Yara Tem Tanto homem Quanto mulher Não é só as mulheres Que tem varizes Os homens também Mas eu acho Que mais é as mulheres Acho eu Não, sim Exatamente Mais as mulheres Isso, sim Mais as mulheres Homens também tem Claro Mas muito mais As mulheres Por uma questão hormonal Mesmo Verdade Daí o que que acontece Tem muitas mulheres Que não tem os vazinhos E tem só as varizes Isso pode acontecer Pode? Pode Algumas vezes A pessoa já começa Num grau maior De mais grave Da doença Muitas vezes Ela antecede Uma dor Um inchaço Um outro sintoma Que não os vazinhos E uma coisa Que você me perguntou As causas A principal causa É hereditariedade Então se você tem Alguém na sua família Que tem histórico De problemas De circulação Que tem histórico De varizes A chance de você ter É uma chance Grande Existem outros fatores Do meio Que vão influenciar Ou não isso Mas hereditariedade É o que a gente vê Mais comum Então pessoas Que tem histórico Familiar De problemas De circulação O ideal É já estarem Fazendo uma consulta Desde o início Dos sintomas Pra gente Já tá fazendo Um trabalho De prevenção Dessa doença Salto alto Sapatilha Ou muito alto Ou muito baixo Pois é Isso A gente sempre teve Assim como Uma verdade Pra gente Que realmente Salto alto Não causa varizes Recentemente Alguns estudos Vêm colocando isso Um pouco em dúvida Mas não temos nada Comprovado De que salto alto Cause varizes Cause as varizes Diretamente O salto alto Ou muito baixo Eles causam Muito mais Um desconforto Anatômico Articular Que a gente tava Conversando Muscular Do que uma causa Direta de varizes Então Com as sapatilhas Que Principalmente O salto alto É o que mais Acaba causando sintomas Porém Não é causador Direto De varizes Porque Pois fala assim Não Isso aí É a tragédia Na vida das mulheres É o salto alto Sapatilha Sapatilhas Principalmente E que a mulher Deve usar Calçados Saltinhos 5 centímetros Não o Luiz 15 Que muita gente Valam Sim Eu até comentei Com a doutora Yaren Hoff Que é mais Eu acho Que é o muscular Exatamente E é exatamente Isso mesmo É muito mais Articular Anatômico Ortopédico Do que o causador Das varizes Diretamente mesmo Então Aí está Agora Vamos lá Ficar muito tempo De pé E muito tempo Sentado Principalmente Nós estamos Aqui De pernas Cruzadas Quais os malefícios Pois é Quando a gente Conversou sobre A causa hereditária Que é a principal Casador de varizes Mas existem Algumas coisas Que podem influenciar Em a pessoa Desenvolver ou não O ficar muito tempo Em pé Principalmente E o ficar muito tempo Sentado São coisas Muito importantes Para causar Essas varizes Como causador de varizes Então Principalmente Pessoas profissionais Que ficam Muito tempo Em pé Ou muito tempo Sentado Tem uma predisposição Sim a desenvolver Problemas de circulação Por isso que a gente Sempre faz orientações Claro que a gente Avalia caso por caso Mas a gente Sempre orienta O intervalo Uma pessoa que fica Muito tempo sentado Periodicamente Estar levantando Alongando Caminhando Atividade física Periódica Ajuda nisso Então Algumas vezes A meia compressiva É também Uma prevenção Para Para quem tem Essa Essa Atividade Rotineira De ficar Muito tempo Sentado Muito tempo Em pé Isso é Super importante Gente Eu vou para o comercial Mas na volta Já que ela falou De meia de compreensão Eu vou querer saber A meia É aquela meia Que vai até o joelho Você vai para cima do joelho Como que é essa meia de compreensão Porque Às vezes eu fico pensando Mas a meia é tão apertada Será que Ajuda mesmo? Eu volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção A tal da meia de compreensão Pois é O que eu falo assim Hoje em dia Nós temos Vários tecidos Vários tipos de meia O que facilitou Muito a adesão Das pessoas Para o calor Para o frio Meias com uma temperatura Mais térmica Meias mais bonitas Com tecido mais fino Que não parece aquela meia Que as pessoas falam Meio de vovó Então Meias mais bonitas Meias mais elásticas Então mais fáceis De serem colocadas De serem retiradas O que facilitou muito O uso da meia A meia é uma das coisas Que a gente tem comprovado Cientificamente Que mais ajuda a circulação Quem tem problemas De varizes Nem todo mundo Que tem problemas De circulação Pode usar meia compressiva Isso é super importante Algumas pessoas Inclusive são contraindicadas Por isso que a meia É uma prescrição médica Não é uma coisa Que a gente pode usar Aleatoriamente Como medicamento Exatamente Inclusive a compressão Nós temos a graduação Nessa compressão E aí Dependendo de cada caso É o que a gente vai propor No geral As meias mais altas Elas são meias de tratamento As meias que vão até a panturrilha São meias preventivas Meias para viagem Meias para o trabalho Que é o que a gente conversou Há pouco No geral A panturrilha é suficiente Mas isso Como eu te falei É muito individual Para cada caso O que a gente sabe Hoje em dia Eu gosto de falar muito Para os meus pacientes É isso É que hoje nós temos Uma diversidade No uso das meias Uma diversidade De tipos de meias De cores Meias esportivas Que ajudam no condicionamento muscular Durante uma atividade física Então hoje a meia É um aliado E é um aliado Que vem cada vez De forma mais fácil Com uma adesão maior Para nós Para os pacientes Para quem gosta de usar meia Desde que foi o médico Exatamente Porque você até comentou A respeito das meias De compreensão Porque muitas mulheres Principalmente as mulheres Porque o homem não Porque o homem coloca Calça comprida Já tem né Por costume Calça comprida Mesmo se for quente Ele está de calça comprida Principalmente para o trabalho Mas as mulheres Que usam vestido Uma bermuda Ou coisa assim Fez cirurgia de varizes Mas ela fica Às vezes muito sem graça E sair para fora da porta Com aquela meia Tão sem graça Pois é Hoje nós temos alternativas Para isso Que boa dica Eu não sabia dessa Então vale a pena Então sempre a gente Estar atento com tudo Mas sempre gente cautela Não façam nada Sem prescrição médica Exatamente Porque falar em médico E meia de compreensão Diz que os médicos Não sei se é verdade Doutora Que no centro cirúrgico Os médicos gostam De usar a meia de compreensão Porque eles ficam Seis, sete horas Em pé Fazendo uma cirurgia Exatamente É uma das coisas Que a gente fala De quem tem essa atividade A gente não tem como Parar de trabalhar E fica parado ali Exatamente Ou muitas vezes mudar Nossa rotina de trabalho Mas tem formas Da gente prevenir Uma piora da circulação E até um cansaço No final do dia Nas pernas É muito mais confortável Quando a gente chega em casa Depois de tantas horas De trabalho exaltivo em pé Como no centro cirúrgico A gente usa muito mesmo Ou quem trabalha Muito tempo sentado A meia acaba sendo Até um aliado De uma forma mais agradável De você terminar o seu dia Então A doutora Iara Já explicou tudo pra você Sobre o meio de compreensão Que os profissionais Do centro cirúrgico Eles usam sim Porque tem cirurgias Que pode levar Uma hora e meia Duas horas Mas tem cirurgias Que vai horas E horas Que o cirurgião Passa quase que o dia todo No centro cirúrgico Agora Vamos falar então De um assunto Gravidez E varizes Por que que acontece De muitas mulheres Com as pernas lindas Maravilhosas De ter mais vazinhos Ou estourar algumas varizes Neste período Da gestação Pois é Tamires Existem várias causas Durante a gestação Que podem fazer com que Varizes Surjam durante a gestação Ou quem já tem o problema Fazer com que esse problema Aumente durante esse período Tá Então uma questão É a questão hormonal Na gestação A gente tem uma alteração Hormonal Hormonal importante E são hormônios Que tem propensão A causar varizes Tá Outra coisa É a gravidade O aumento do peso Que força um pouco mais A circulação E acaba aumentando As varizes E uma terceira causa Importante É que o útero Quando ele vai aumentando De tamanho Ele vai comprimindo Uma veia importante Que a gente tem Que chama veia cava Isso diminui o retorno Do sangue das pernas Pro coração Dificulta um pouco mais O retorno Então essas são As principais causas De varizes Durante a gestação Então é importante Antes até De pensar Numa gestação Quem tem uma Uma condição De ter varizes A gente já esteja orientando A gente acaba orientando Muitas gestantes Durante a gestação A gente fica um pouco limitado Em terapêutica Em tratamento Mas existem Existem sim Formas A gente fazer Com que esse período Seja mais tranquilo Para a gestante Que tem varizes Tá Olha que bacana Essa explicação Né Então tá Qual a melhor forma Para acabar Com as varizes Ou qual a melhor forma Para não tê-la Isso é ótimo Eu adoro Eu adoro Falar essas coisas E é isso que eu falo No dia a dia Com várias pacientes Que eu atendo Então o que eu conversei No começo Que o tratamento É muito individualizado Por que isso? Porque hoje Nós temos Vários tipos Várias formas De tratar varizes E algumas formas De prevenir varizes Então existe cirurgia Existe escleroterapia Que é a aplicação Dentro da escleroterapia A gente tem mais de um produto Nós temos mais de uma técnica A técnica com espuma Outras técnicas A técnica com laser Então hoje existe Uma diversidade muito grande De se tratar Vazinhos e varizes Por isso Que uma consulta Uma avaliação Prévia É a gente entender As contraindicações Porque A gente não pode Fazer espuma Em todo mundo A gente não pode Fazer cirurgia Em todo mundo E é verdade Sim Então assim Claro Algumas a gente sabe Que vai ter um melhor resultado Com uma forma O que deu um bom resultado Para uma pessoa Nem sempre dá Esse mesmo resultado Com outra Porque cada caso De um caso A gente estuda muito A causa do problema De onde vem Esses seus vazinhos De onde vem Essas suas varizes Para a gente poder Tratar Toda a causa E prevenir Que você tenha Futuramente Novamente Esse quadro Então existe cirurgia Existe aplicação Escleroterapia Como eu falei Existem várias formas De escleroterapia Existe o laser Existem vários tratamentos Hoje em dia E tudo muito individualizado E é isso que a gente faz Na consulta É uma conversa Com o paciente Para entender O que incomoda Como incomoda É uma avaliação Detalhada do caso Para a gente poder Disponibilizar As possibilidades De dar um bom resultado Para esse paciente Alimentação Exercício físico Ótimo Super importante Super importante Tá Então Quando a gente fala De tratamento A gente tem que pensar Muito também Na prevenção Quem tem o fator Hereditário O fator hereditário Não tem cura A gente trata Mas a gente Sempre tem que estar Cuidando Para que essa pessoa Não produza novas varizes Então Esses três pontos Que você falou São super importantes Como forma De prevenção Do retorno Da doença Tá Claro Com tratamento Bem feito Onde a gente Trata a causa Do problema Dá sim Um resultado Bastante duradouro Mas nem sempre Eterno Pela condição Hereditária Tá Então quem tem Fator hereditário Tem que estar Cuidando de sobrepeso Tem que estar Evitando cigarro Tem que estar Bebendo bastante líquido Tem que estar Cuidando da alimentação E tem que estar Fazendo atividade física Atividade física É uma das coisas Que eu mais bato Todos os dias Com os meus pacientes Que é muito importante Simulação Isso Estimular a circulação Super importante Subescada Que muita gente Tem escada Elevador Lá para o elevador Não vai pela escada Subescada É É bom Ou não é bom É O subescada Pois é É Pois é Porque agora Eu vou pegar você Não vá pelo elevador Vai de escada Então é bem isso Ah muito bem Eu achei que você tinha falado o contrário Vá pela escada Vá pela escada Não vá pelo elevador Perfeito Por que as pessoas Têm que partir Para o caminho mais fácil Isso é uma coisa Que eu ouço muito Que as pessoas Tentam evitar a escada Pensando que subir a escada Dá problema de circulação E não Estimular a circulação É importante Então movimentar as pernas É importante Caminhada Excelente Atividades aeróbicas São as que a gente mais recomenda Caminhada é ótima É porque tem muitas pessoas Que não Que não é recomendado Academia, por exemplo Por algum motivo Sim Caminhada É uma atividade excelente É Caminhada Excelente E assim você caminha Vai turistando também É bom para o corpo Para a saúde Para a cabeça Como não é bom Uma caminhadinha Para a gente dar uma Exatamente Lindas, maravilhosas Exatamente É ótimo Quando eu falei Que eu vinha Ver você No dia de hoje Perguntaram assim Para mim Falaram assim Ah, Vorta Meires Pergunta para a doutora Se vazinhos Doem a perna Igual variz Os vazinhos podem causar Algum desconforto Como uma queimação Eventualmente As varizes Causam uma dor Mais limitante Mais desgastante Que incomoda mais No verão No verão principalmente O verão principalmente Tem uma dilatação Dos vasos no verão E por isso É realmente No verão Onde os pacientes Tem mais sintomas Inchaço e dores E ela fica bem em evidência Muito mais em evidência Justamente por isso A saia Vestidinho Short Sim Fica meio complicado Sim E é o período Que a gente quer mais usar Piscina Praia Principalmente nessa região Que é uma região quente De Moarama Ou de Foz do Iguaçu São regiões quentes Onde a gente não pode Se limitar Em esconder a perna Hoje em dia Isso me deixa muito triste Em saber que Às vezes as mulheres Tem que se esconder Ou tem que passar calor Porque não querem Mostrar as pernas Porque tem varizes A questão estética Também é importante Principalmente para a mulher Então às vezes a pessoa fala Ah, é só estético Não é só estético Primeiro Porque estético É qualidade de vida E estético é importantíssimo Para a mulher E segundo Problema de circulação Não é só estético É uma doença A gente tem isso Muito bem documentado Que é uma doença Vazinhos já são sintomas Dores na perna Inchaço Tudo isso já são sintomas De problemas de circulação Que precisam ser vistos Para evitar complicações Quem você vê na rua Aqui tem varizes muito grandes Que você ouviu que tem trombose Tem uma ferida na perna Que não cicatriza Todo mundo começou Com sintoma leve Que não incomodava E que foi negligenciando Tá? Então por isso Que a gente não pode Negligenciar doença No começo Onde ela é muito mais fácil Da gente prevenir E controlar E sempre Também com pessoas Habilitadas Eu além dos seis anos De faculdade Fiz duas residências Estudei quatro anos De forma intensa Para poder chegar E falar para você Sobre como tratar A sua circulação Para poder injetar Um remédio Dentro da sua perna Que vai para o seu corpo Todo de forma segura De forma eficaz Tá? Então isso é muito importante A gente pega aqui no consultório Também muito frequentemente Muitas complicações Além de tratamentos Frustrantes Assim Com profissionais Totalmente Não tem nenhum conhecimento Sobre anatomia Sobre circulação Sobre nada Isso é muito triste Muito triste E às vezes nem tem como reverter Exatamente Então sempre um profissional Doutora Varíze interna Externa Qual que incomoda mais? Bom Com relação a sintomas Qualquer uma pode incomodar Tanto a interna Quanto a externa Tá? Internamente Quando a gente fala De varíze interna A maioria dos pacientes É problema de safena E isso É uma coisa Muito importante Porque costuma dar Muitos sintomas Tanto de dor Quanto de inchaço Como causar Outras varízes externas Tá? Então os dois São importantes Os dois precisam ser tratados Sabe que nós estamos Falando aí De varízes De vazinhos Mas acontece Uns vazinhos Um rosto Aham Tem um jeito Não é sério Porque eu vou falar Muito sério Conversando com uma Pessoa já de idade E umas vazinhos 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 No rosto E daí uma adolescente Falou assim Você tem varíze No rosto O que é esses vazinhos? Por que que acontece? O rosto Qualquer local do corpo A gente pode ter É mesmo? Sim Qualquer local O rosto E como é muito agradável isso? Barriga Colo Qualquer local pode ter Então há uma dilatação Superficial Por exemplo Quem tem no nariz É muito frequente Quem tem rinite Que acaba tendo Uma escoriação maior Dessa região E acaba causando De movimentar muito Sim Ou por algum trauma Em algum local do corpo Alguém que sofreu Algum acidente Alguma batida E desenvolveu Tá? Mas em qualquer local do corpo A gente pode ter Nas pernas Ela é mais frequente Por uma questão da gravidade Isso Tá? É mais distante do coração Então existe uma força maior Das vezes das pernas Pra retornar o sangue Ao coração E pela questão da gravidade Mas em qualquer local A gente pode ter Gente, eu adorei Esse bate-papo Eu também adorei No dia de hoje E gostei muito, muito Se vocês Essa matéria Que eu estou aqui fazendo Com ela É o mesmo tempo Que está passando na TV Está em todas as nossas Plataformas Né? Na nossa mídia digital Passa na TV E também Em vários lugares Mas Não esqueçam De entrar lá no YouTube No nosso canal Porque no mesmo horário Que está passando na TV Está passando no nosso canal Lá no YouTube Então entre lá Dê um joinha Curte o nosso trabalho E deixe as suas perguntas Porque as perguntas Que estiverem lá Eu vou me dirigir Ao profissional novamente Para que ele tire As suas dúvidas É isso sempre que a gente faz A gente volta ao profissional E ele tira todas as suas dúvidas Tá bom? Nós O programa da Tamires Sempre nós procuramos Bons profissionais Para estar no programa Como a doutora Tem o seu CRM Tem o seu RQE Né? Então É isso gente Precisa de um bom profissional Um bom cirurgião vascular Faça uma consulta Começou a aparecer os vasinhos Né? Aquela varize Tão incômoda Aquela varize bem saltada Eu lembro que a minha avó Falava que era varize de gominho Que ela era toda andulada É, pois é Toda andulada É umas varizes grossas Sim Esteticamente não é legal Não E sintomas, né? E dor E queimação na perna Elas causam também Porque eu acho que essa ali É mais queimação Sim E também tem aquelas Que chega a estourar Que dá aquela ferida Aquela varicose Que a gente fala Uma coisa assim E que tá sempre sangrando Sempre sangrando Nunca assada Então isso também é muito triste Pois é, o importante É não deixar chegar nesse Exatamente Não chegar a esse ponto Porque tudo tem um perigo, né? E varizes é uma coisa Muito comum E muito prevalente Na nossa população Principalmente nas mulheres Então por isso Que é um assunto Super importante Pra gente estar tratando Aqui mesmo Já é minha mente Prazer Tem que ter uma profissional Pra cuidar de mim também Porque é o dia inteiro Caminhando E vai E é salto E coisa assim Sempre vai aparecendo Os vazinhos Uma varize Não vamos deixar a coisa Também se agravar Exatamente Né? Vamos ficar com as pernas bonitas Para o verão Exatamente Doutora Eu vou te deixar bem à vontade Pra você deixar aquele recado Pro pessoal de casa Deixar seus endereços De plataforma Tudo que você tem direito Mais um pouco Ótimo Então foi um prazer Estar aqui com você Também Muito obrigada Falando pra todo mundo Todo o seu público É bom Na nossa clínica hoje Nós procuramos atender Os nossos pacientes De forma muito individualizada De forma Muito Com muito cuidado Com muito carinho Tá? Avaliando cada paciente Com muito cuidado Pra propor um tratamento Pra cada paciente De forma eficaz E de forma bastante segura Tá? Eu acho que isso é muito importante Como eu falei Essa é uma doença Esse é um problema Muito frequente Nas mulheres Tem que ser encarado Como doença E também A parte estética É muito importante Como eu falei Não é só a estética A estética Pra todo mundo É muito importante também Então precisa ser cuidado Pra não evitar A mulher de às vezes Ter uma vida mais livre Usar a roupa que ela quiser Ter uma autoestima E também pra evitar Complicações Como as que a gente comentou Tromboses Úlceras E outras coisas mais Tá? Então o que vocês precisarem Eu tô à disposição As nossas redes sociais É doutor Yara Damo A minha clínica Fica aqui no centro Em Foz do Iguaçu Próximo ao Shopping JL Na Avenida Paraná E vai ser um prazer Até tirar as dúvidas De quem tá nos assistindo Fiquem à vontade Pra enviar Vou estar à disposição E pra tratarmos você também Claro O telefone da clínica Está aí no rodapé do vídeo Então para que vocês Possam entrar em contato E ela falou algo Bem bacana mesmo Outra situação Às vezes a variz na perna Mas também Às vezes você coloca Aquela sandarinha No perão Todo o pé Cheio de vazinhos Variz E que também Está lá no pé Então vamos cuidar Vamos deixar Nossas pernas bonitas Nossos pés também E nos sentir bem E é isso É o que eu tenho Para falar para vocês Também carinhosamente Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Para o Cicrede E concorra A 2,5 bilhões em prêmios Em dinheiro Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Aí vocês acompanharam Então esse bate-papo Gostoso Descontraído Com a doutora Yara Essa grande profissional E como nós falamos No nosso bate-papo Sempre procure um profissional Para cuidar de você Porque é assim Às vezes você procura Uma pessoa Para cuidar de você Que não é uma pessoa Habilitada Daí você gasta Um pouquinho aqui Um pouquinho lá E vai Você gasta um montão E não resolveu nada Vá direto A um profissional Porque ele estudou Para cuidar de você Tem CRM RQE Vai procurar Aquela pessoa certa Para cuidar de você Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E atenção de vocês E eu volto a qualquer momento Com mais um profissional Deixando o seu recado Beijos e abraços E até lá